A maior parte dos brasileiros é contra privatizações e redução das leis trabalhistas. É o que revela uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Primeiro, o Instituto perguntou, o governo deve privatizar, ou seja, vender para empresas privadas o maior número possível de estatais? O resultado está aqui. 19% dizem concordar totalmente e são a favor dessas privatizações. 15% concordam em parte, 1% não concordam nem discordam, 17% discordam em parte, 44% discordam totalmente e rejeitam as privatizações e 5% não sabem. Depois, o Datafolha quis saber. É preciso ter menos leis trabalhistas? 22% concordam totalmente e acham que o país deve reduzir as leis trabalhistas. 17% concordam em parte, 14% discordam em parte, 43% discordam totalmente e acreditam que as leis trabalhistas não devem diminuir, 3% não sabem. Vamos à terceira pesquisa. O Instituto perguntou, mulheres ganharem menos do que os homens, é um problema das empresas e não do governo? 34% discordam totalmente, acreditam que as empresas devem ter autonomia sobre essa questão. 13% discordam em parte, 1% não concorda nem discorda, 12% discordam em parte, 38% discordam totalmente e acham que o governo deve sim interferir. 1% não sabe. O Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 135 cidades. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 19 de dezembro do ano passado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.